Item 15, processo 48.500, 33, 37 de 2012, 14. Recurso administrativo interposto pela companhia Campo Larguense de Energia, em face do AI 37 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a concessionária descumprida instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, no que se refere ao envio de balancetes mensais padronizados. Diretor, relator doutor André Pettone. Em 26 de março de 2013, a SFF lavrou o alto de infração 37, aplicando a COCEL multa de R$ 15.585,83, por inadimplemento no envio do BMP relativo aos meses de dezembro de 2011 a março de 2012. Então, o quadro abaixo identifica a não conformidade, atraso no envio do BMP, penalidade do Grupo 3, multa de R$ 15.585,00. E, resignada com a atuação, em 11 de abril de 2013, a COCEL interpôs recursos solicitando o arquivamento do alto de infração, ou, nessa ordem, a conversão da pena em multa ou em advertência, ou, alternativamente, a celebração de compromisso de ajuste de conduta e regular as disposições regulamentares e contratuais aplicáveis. A recorrente alegou que houve falha na transmissão dos arquivos encaminhados à SFF e que solicitou providências da ANEL por e-mail quanto à tentativa do envio do BMP de março de 2012 pelo DUTO. Quanto à dosimetria da pena, a recorrente asseverou que não houve prejuízo aos usuários, nem à concessão, muito menos à fiscalização, bem como inexistiu vantagem indevida ou ferida. Em juízo de reconsideração, a SFF, ao analisar o pleito, conheceu do recurso e manteve na íntegra a sua posição e o relatório. Procuradoria. Esse caso aqui é idêntico ao item 13. A Procuradoria também opina pela manutenção da penalidade. Conheço do recurso, esse que foi atendido aos critérios de admissibilidade. Observa-se que no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, instituído pela Resolução 444, está determinando o prazo adequado para o envio do BMP e resta em controvérsia que a concessionária não encaminhou no prazo estipulado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Não prospera a alegação da recorrente de inexistência de comunicação de erro de transmissão. Conforme consta da própria manifestação da concessionária nos autos, houve imediata visualização da ocorrência da falha na transmissão, ou seja, saiu a mensagem para a Cossel de erro no processamento, clique aqui e confira o log de envio. E a falha no envio do BMP de março de 2012 ocorreu simplesmente porque não havia sido transmitido o BMP de fevereiro. Necessário para a verificação da igualdade entre o saldo final de fevereiro com o saldo inicial de março de 2012. O envio tempestivo dos BMPs é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir sua obrigação legal de fiscalização das concessionárias e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva e corretiva. A correção posterior da regularidade constatada não elide a infração caracterizada. Pontua-se que o BMP constitui instrumento eficaz para o exame preventivo das movimentações de patrimônio das concessionárias e não se pode ouvidar também a natureza educativa da fiscalização da NEL, conforme preconizado no artigo 16 do Decreto 2335. No presente caso, atende-se ao fim da norma a manutenção da penalidade imposta com o fim de prevenir outras irregularidades dessa natureza. E, conforme consta do artigo 15 da resolução 63, ao se levar ao alto de infração, a fixação da multa vai levar em consideração a abrangência, a gravidade, o dano, a vantagem oferida e considerar também a existência de sanções administrativas e irrecorríveis nos últimos quatro anos. A SFF utilizou os procedimentos para a fixação da penalidade de multa consignada na nota técnica nº 384 e ressalta-se que esse procedimento, especificamente quanto à inadimplência do BMP, tem por objetivo evitar divergências na mensuração do valor das multas aplicadas. No caso, senhores diretores, entre as circunstâncias da infração elencadas no artigo 15 da resolução 63, apenas a gravidade e a existência de sanções administrativas e irrecorríveis nos últimos quatro anos apresentaram efetivo impacto na dosimetria. Em que, pese o esforço de padronização envidado pela SFF, verifica-se nos autos a existência de condicionantes favoráveis a recorrentes que não foram contempladas na metodologia. Embora seja entendimento já sedimentado nessa agência que o envio do documento contábil é devido desde a emissão da outorga, é preciso reconhecer, no caso concreto, a existência de atenuantes que ensejam a redução da multa. Primeiro, que não houve prejuízo relevante ao trabalho da agência, não houve dano ao consumidor, a concessionária não oferiu vantagem com o fato e a concessionária já regularizou espontaneamente o envio dos BNPs pendentes. À luz do princípio da isonomia e da razoabilidade, propõe também considerar as circunstâncias abrangência, dano, vantagem oferida e gravidade. Para atenuar a penalidade aplicada, no caso aqui a COCEL, por atraso no envio dos referidos documentos contáveis em 4 quintos, o que resulta em multa de R$ 3.117. Em relação à possibilidade de conversão da penalidade de multa em advertência, cumpre verificar o atendimento no artigo 18 da resolução 63. Quanto às consequências da infração, a SFF afirmou não ser de pequeno potencial ofensivo, assim verifica-se que não se encontra preenchido para o caso em comento, o requisito constante do artigo 8º, inciso 2 da resolução 63. Aqui a gente já apreciou vários casos de atrasos no envio de BNP, RITs, e chegamos a um consenso que, de fato, o RIT pode ser entendido como de não ter grande potencial ofensivo. Entretanto, no BNP, pelo menos nos votos que eu estou relatando, a gente pondera que, de fato, tem um potencial ofensivo e daí não convém converter em advertência. Se não fosse isso, seria o caso de conversão. Finalmente, tanto quanto ao pedido de celebração de compromisso de ajuste de conduta irregular, a SFF esclareceu que a inadimplência do BNP não é passível de termo de compromisso de ajuste de conduta por se tratar de infração de mera conduta, já consumada a partir do não envio tempestivo dos documentos contábeis. Diante do exposto, considerando o que consta dos autos do processo 48.500.00.33.37.2012.14, voto por conhecer do recurso interposto pela COCEL, em fato de autoinflação 37.000.00, lavrado pela SFF, por inadimplemento no envio do BNP, para no mérito da aliparcial provimento, reduzindo a multa para R$ 3.117,17. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Programa Creditoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, em fato de autoinflação 37.000.0013, dando-lhe parcial provimento, em sentido de reduzir a multa para R$ 3.117,17. por isso.